Olá, boa tarde. Bem, eu vou apresentar um site hoje que eu conheço já tem bastante tempo, mas eu não vi relevância no site para poder pegar e fazer um vídeo para ele. Por que eu mudei de ideia? Porque vai entrar a opção de você ter SDXL no site, ok? Então ele passa a ser relevante, tá? E vou fazer a apresentação do Prodia, ok? É um site gratuito que vai ter a opção SDXL. Por enquanto a opção SDXL do Prodia está em teste, então ainda está lá no Rudinface. Então eu vou mostrar o Rudinface e vou mostrar o site do Prodia, ok? Então vamos para dentro do vídeo e chega de conversa de aula. Ok, bem, na tela o Prodia, ok? Aqui ele tem alguma coisa dizendo que nós vamos ter que pagar algo? Não, ele não tem. Então o que ele tem é a documentação, a API dele para você usar, o Sign Up e o Playground. Quando você clica no Playground, abre esta tela, ok? Abre essa tela você faz o Sign Up, tá? Ok? E aí você vai poder usar. Então ele tem aqui esses modelos de sample, um, dois, três, quatro, cinco, seis samples aqui. Tá? E ele tem aqui o... aquilo que a gente chama de os renders, tá? Ou seja, ele tem o SD, que é o Stable Fusion 1.5, tá? E aí ele vai ter todos esses aí, o GoPang, o Absolute Reality e tal, e aí vai, tá? O NSYNB, que tem todos esses renders aqui, inclusive o SD 1.4. Existem algumas coisas, tá? Que as pessoas preferem usar o SD 1.4, outras coisas o 1.5, tá? E depois todas essas maravilhas aqui, vamos ver assim, tá ok? Então tá aqui, ele tem o tryout, você clica aqui no tryout, ele vai apresentar ali, ok? Então quando você clica ali, tá? Mesmo sem o prompt, ele vai pegar e apresentar uma imagem pra gente, ok? Ah, mas por que que não precisa? Porque quando você clicar em qualquer um desses samples, ele automaticamente vai escrever aqui o prompt, ok? Então se você mudar, tá? Então ele tem o realistic vision, então ele vai até a versão 1.5, tá? Ok? E aí você pode escolher aqui, por exemplo, essa aqui, o que que ele fez? Ele colocou aqui o analog, ok? Então não é porque você muda aqui que ele vai, quando você clicar no sample, ele vai respeitar você pra poder usar. Por exemplo, o analog, você vai ter que pegar e fazer o que? Você vem aqui e escreve um prompt, aqui tem ó, papapá e tal. Opa, minutinho. Ok, então vamos colocar o realistic vision, coloquei um prompt aqui, vamos mandar gerar. Se clicar em qualquer coisa ali, ele pega e não aceita que você mude o render, ok? Então tá aí, ele clicou, ele tem a imagem, você clica aqui e salva. Se você clicar aqui, você joga ela no lixo, clicando aqui, ele apresenta. Essa imagem tem 512 por 512, ok? Perfeito? É só pegar aqui, abrir em nova aba e vou mostrar pra vocês. Tá aqui, a imagem tem, tá aqui em cima, ó, PNG. 512 por 512, ok? Então, esse é o Prodia. Ah, poxa, por que que você tá apresentando o Prodia? Bom, o Prodia tem todos esses modelos pra você fazer, é 100% gratuito, tem documentação, tem no Discord, cria sem que você faça o sign up, ok? E agora ele vai ter o Prodia SDXL, que por enquanto tá aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos lá, vamos clicar aqui, vamos criar uma imagem. Ok, bom, aqui tá o Prodia, coloquei aqui, vou mandar renderizar, ok? Ok, aqui tá a imagem, então olha, essa imagem foi feita aqui no SDXL com um prompt, tá? Photo realistic, então. Essa mesma imagem é essa aqui. Então, aqui, o mesmo prompt, photo realistic, tá aqui. Ok? Então, pra vocês verem a importância, tá? De um SDXL, ok? Então, é realmente uma coisa assim, bem diferente, bem, 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 bem. Então, vamos pegar essa imagem, vamos abrir ela em uma nova aba. Ok? Então, tá aqui a imagem, essa imagem é 1024 por 1024. E o Prodia antigo fazia uma imagem 512 por 512. Tá aí, tá? O porquê que eu decidi apresentar o Prodia pra vocês. Ele aqui tem, tá? Todos os controles de um stable diffusion, ok? Então, o sampling, o sampling method, isso aqui é, são os steps, tá? Então, ele tem os steps, ele tem o BetControl, ele tem o CFG, tá? O SEED, basicamente, né? As coisas básicas que tem pra você fazer download. Então, veja, eu acredito que tá de bom tamanho, tá? Essa apresentação é mais pra vocês verem o Prodia e aguardarem, tá? Eu vou deixar os dois endereços pra vocês, tanto o do Prodia quanto o endereço do Prodia no Rio de Face, tá? A quantidade de imagem, ilimitado, tá? Então, é ilimitado aqui no SDXL e é ilimitado aqui, tá? Com todas essas opções, tá? De modelagem aqui que tem, tá? E pode, né? São várias coisas aqui, você pode criar vários tipos de imagem, ok? Então, gente, é isso aí que eu queria apresentar pra vocês. O Prodia mais uma opção, tá? Para criação de imagens gratuitas sem limite, ok? Com o SDXL agora na parada. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado pelo seu tempo. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem acostumados. Nós produziremos muito mais apenas para vocês.